Fala galera, beleza? Juno na área de sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, nesse vídeo que eu vou gravar mais vídeos topos aí pra gente do Brasil Então antes de começar, mano, já vai estar dando o seu dedo no like aí, né véi? Se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação Porque tá saindo vídeos todo dia ou quase nesse canal Então vai passar bem na minha rede, se você é isso aí Tá na descrição do vídeo, pode passar o texto lá e bora pro verde Bom galera, nesse vídeo aqui, mano, vai ser um negócio bem top, tá ligado? Tô de Amarok aqui, meu irmão Amarok com o spinolzão grandão, Ralf e Rose, tá ligado? Faz trilha, suabzão, ó Vou me tocar o vão aqui, ó Quando você sabia que galera, esse jogo aqui, é... Só tem skin de polícia, né? Também tem a... Só tem skin de polícia lá, Ralf e Rose, tipo Tem a Maroc aqui no jogo, tá ligado? E existe a PRF, mano Mano, o pessoal fizeram a montagem da skin da PRF na Maroc, mano Vou colocar a foto pra vocês aí, ó Muito top, irmãs Muito top essa montagem aí E galera, comenta o que vocês acham aí, velho Da skin da PRF aqui na Maroc, mano Meu Deus, isso aí, vai ser muito top, velho Vai ser muito top, mano Mano, só falta aí pro CEP, tá ligado? Pra você bem analisar aí E talvez ele queira, né, velho Colocar a skin da PRF na Maroc Que pesado, meu parceiro Como é que vocês acham aí, galera? Que eu acho muito top, é boa Achei muito boa essa ideia, velho Mas dá pra gravar outros videozinhos aí, hein, filho Isso aí é louco, hein, mano Eu gosto desse... Desse ideia aí, mano Essa montagem da zona ficou top Zica Zica do pântano É, galera, capotei aqui a braba aqui Mas não, capotei Bora lá, bora aí É isso aí, galera Rolêzinho de a Maroc aqui, velho Eu gostei, galera Como é que vocês acham aí, velho Como é que... Como é que tem quais skins Tem que vir aqui pro jogo, mano Quais skins de polícia De PRF, tá ligado? Isso aí, como é que carro Que podia ir pro jogo É ideia de easter eggs, tá ligado? Que eu vou estar sempre fazendo Vídeo com a sua ideia, beleza? Ó, só um rolêzinho de a Maroc aqui, meu parceiro, ó Nós estamos, nós estamos com as duas rodas, ó Ó Ó, duas rodas no chão, meu parceiro Já está zica no pântano Ó Mas é zica, hein, meu parceiro Ó Ó É, meu parceiro, a gente não está como Sério, louco Tá dando a andar com esse carro aqui, ó Ó Você é louco, meu parceiro Nossa, eu vou fazer um zerinho assim, velho Você é louco Eita, porque foi capotar, meu parceiro É essa ideia, é que Mano, você faz isso aqui, velho Você é louco, é da hora, hein Ó Fazer de novo Ó, vai, a gente duas rodas É Então é isso aí, mano Como é que vocês acham, velho De ter skin Skin da PR Da PRF aqui, mano Na Maroca aqui, mano Como é que vocês acham Eu acho uma boa ideia Eu acho que tem que vir Esses skin da PRF Pra Maroca aí, mano Coisa diferenciada, tá ligado Boa diferenciada Pra mim tem que vir Tem que te dar um diferenciado Nesse negócio, tá ligado É, enfim Então, galera, mano Esse é o videozão aí, mano Espero que vocês tenham gostado Do videozão aí, meu parceiro Então, galera Se você gostou desse vídeo aqui, mano Já vai lá dando o seu dedo Um like aí, né Vai se inscrevendo no canal E ativando o sininho Da notificação Porque tá saindo de todo dia Ou quase o canal, né Também passa também Na minha rede Sou o César, hein Tá na edição do vídeo Você pode botar o nosso lá E muito obrigado Pra quem assistiu o videozão Afinal Valeu, é nóis E foi Eita E capotei Foi tudo aqui, ó Como é que nós tá É, meu parceiro E aí E aí E aí E aí Tchau.